Aquela expectativa, pensamento positivo, valendo! Embaralhando a dupla cena ao vivo! Primeiro sorteio na tela, chegando pra você 11, bola vermelha! Concurso 2471! 20, bola branca! Globo girando, embaralhando! 16, bola rosa! Mais 3 dezenas, hein? Tem que ter aquele pensamento positivo, hein? É, pensamento positivo, 42! Bola amarela! Mais 2 dezenas! 47, bola preta! Último número agora para o primeiro sorteio da dupla cena! 0-3, bola verde! Então confira comigo os números sorteados para o primeiro sorteio da dupla cena! 11, 20, 16, 42, 47 e 0-3! Senhoras auditoras, confirma os números sorteados? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Muito obrigado pelas confirmações! Aguardando a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! E depois nós vamos para o segundo sorteio, sorteio validado! E como a gente havia dito anteriormente, vamos recarregar o Globo número 2 para fazermos o segundo sorteio da dupla cena! Por favor, Edu! Adentrando mais uma vez aqui, né Edu? É isso aí, vamos para o segundo sorteio da dupla cena com apoio também da nossa garota da sorte, a Gabriela, aqui com a gente! E você acompanhando aqui conosco ao vivo, hein? É bom demais! Mandar um abraço para o pessoal do chat, hein? Tanto no perfil da Caixa como da RedeTV, no YouTube e no Facebook, o engajamento de vocês tem sido sensacional, viu? Importante demais a participação de vocês no chat! Obrigado, Eduardo! Muito bem! Globo número 2 recarregado! E agora sim nós vamos fazer o segundo sorteio da dupla cena para o concurso 2471! A garota da sorte já está aqui do meu lado e ela é pé quente! Então a gente vai ficar na torcida agora, hein? Segundo sorteio! Bolas posicionadas! Aí na tela para você, pensamento positivo, valendo! Dupla cena, segundo sorteio! 50 bolas numeradas de 0 a 50! Primeiro número saindo, 29 laranja! Globo girando! 28! Bola cinza! 25! Bola azul! Mais três dezenas, hein? Tô aqui na torcida! Tô na torcida! 13! Bola verde! Mais duas dezenas! Dupla cena ao vivo! 36! Bola rosa! Agora, hein? Ai, ai, ai! 48! Cinza! Então confira comigo os números sorteados do segundo sorteio da dupla cena! 29, 28, 25, 13, 36 e 48! Senhoras auditoras, confirma os números sorteados? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Muito obrigado! Aguardando a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília para a dupla cena! Tivemos o primeiro sorteio, o segundo sorteio, todos os sorteios validados da dupla cena!